Eu acho que desde as grandes marchas de 2013, com o surgimento e crescimento da mídia ninja, aí vem os jornalistas livres e uma mídia independente muito forte, ficou muito claro como que a comunicação são narrativas diferentes, elas são pontos de vista de pessoas ou de grupos que, de alguma forma, se inclinam para um ou outro lado da questão que retratam. O mito da imparcialidade jornalística, eu acho que ele tem ruído e eu acho isso muito saudável, para que as pessoas comecem a entender que qualquer narrativa tem que entender quem está narrando aquilo. E nesse contexto, eu acredito que o audiovisual, que o documentário, que o jornalismo, ele se insere como documento, não um documento de a verdade sobre aquele processo, mas um documento de pontos de vista diferentes sobre os processos. A gente está vivendo um processo histórico muito intenso, é muito difícil de dentro dele estar documentando e editando e exibindo ele, mas eu acredito nessa importância de que a gente crie vários pontos de vista, para que no futuro, quem for tentar entender o que a gente está vivendo agora, tem acesso a esses pontos de vista diferentes. Então, eu estou trazendo no Resistência o ponto de vista de algumas das ocupações, o meu ponto de vista sobre essas ocupações. E tem um monte de outros cineastas, documentaristas, jornalistas realizando trabalhos para que se consiga juntar isso tudo e entender de uma forma mais ampla e mais rica. Eu acho que a gente está caindo em discursos muito duros de ódio, dos dois, de vários lados. Não é só, não tem ninguém certo, mas todo mundo acha que está certo e que esse ponto de vista é o ponto de vista correto. Está todo mundo certo, por que as coisas estão tão erradas? Então, eu acho que nós, o audiovisual, temos esse dever de criar narrativas, de deixar claros os nossos pontos de vista dentro dessas narrativas e deixar esses documentos, para que o futuro entenda o que está acontecendo, já que daqui está um pouco difícil de entender o que está acontecendo. Nós estamos aqui em Santa Maria, na pré-estréia mundial do filme Resistência. O filme foi gravado dentro de algumas importantes ocupações culturais que aconteceram durante os meses.